Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um Old Meal Baker. Mesmo com esse nome difícil, é super fácil de fazer. Quem me ensinou foi minha host mom, lá no Colorado, enquanto eu era au pair, durante o meu intercâmbio de au pair. Se você não sabe, eu fui au pair e falo sobre isso aqui no canal, eu vou deixar, quer dizer, já falei muito sobre isso aqui no canal, vou deixar vários vídeos nessa playlist aqui no card pra vocês darem uma olhada. Mas como o assunto de hoje é uma receita, eu trouxe essa receita que ela mesmo me passou, eu traduzi pro português, e hoje eu vou compartilhar com vocês. É super fácil de fazer, a gente costumava fazer num dia anterior pra comer na manhã seguinte, já que é uma daquelas comidinhas assim, que principalmente agora no outono, inverno, elas fazem aquele carinho na barriga, sabe? Assim, elas são quentinhas, gostosas, é muito proteico, super saudável, não tem nada de açúcar refinado, você vai ver, é super fácil de fazer, e é mais ou menos como se fosse um bolinho de aveia um pouco mais molhadinho. Eu acho que ele é muito único assim, sabe? Eu chamaria de bolinho de aveia molhadinho. Bom, o primeiro passo é fazer aquela goma de farinha de linhaça ou de chia, que a gente chama de ovo vegano. Eu vou deixar aqui no link da descrição um post sobre como substituir o ovo em algumas receitas. Duas colheres de sopa rasa de linhaça pra seis colheres de sopa de água. E aí você mexe isso e deixa descansando por 15 minutos. Aí você vai ver que depois de passar desses 15 minutos vai criar uma goma, e é isso que a gente precisa, porque é isso que vai fazer dar a liga na nossa receita. Outra coisa também que a gente vai fazer antes de começar a receita é pré-aquecer o forno a 180 graus, tá? E aí em um bowl grande, você vai começar amassando duas bananas médias bem maduras. Depois você mistura meia xícara de pasta de amendoim com as bananas, uma xícara de leite vegetal, eu tô usando leite de arroz, mas você pode usar o leite que você quiser. Coloca meia colherzinha de chá de baunilha pra dar um gostinho todo especial, e o nosso ovo de linhaça. Vai ficar uma mistura esquisita, mas vai mexendo até incorporar isso tudo, porque vocês vão ver que vai ficar uma massa bem bonita. Após misturar todos esses ingredientes molhados, a gente vai começar com os ingredientes secos, e aí fica mais fácil ainda. Coloca uma xícara e meia de aveia em flocos, eu tô usando aveia grossa, aveia em flocos grossa, você pode usar aveia que você tiver em casa. Coloca pelo menos uma colher de sopa de canela no seu bolinho, eu gosto que ele tem esse gosto de especiaria, sabe? Então quanto mais canela, melhor. Aí você vai adicionar uma pitada de sal, e o fermento, que é uma colher de chá de fermento em pó. Mexe tudo, e a minha dica é você mexe todos os ingredientes antes de adicionar o fermento, então coloca o sal, colocou aveia, canela e tal, vai mexendo, e por último, pra dar só aquela mexidinha mesmo pra incorporar o fermento na massa, você coloca o fermento. Aí a gente vai transferir essa massa que tá bem bonita pra uma refratária, eu tô usando uma refratária que ela é 15 por 15, mas você pode usar uma forma, enfim, o que você quiser. Passar um azeite, untar essa forma com azeite, colocar um pouquinho de farelo de aveia, se você tiver. Se você não tiver o farelo de aveia ou a farinha de aveia, é só triturar a aveia em flocos que a gente tá usando, e colocar um pouquinho, polvilhar assim na forma, pra que não grude. E aí você despeja tudo nessa assadeira e leva pro forno de 35 a 40 minutos, a 180 graus, até a parte de cima assim ficar um pouco douradinha, você vê que cresceu um pouquinho. Ele não vai crescer que nem um bolo, até porque a massa é bem pesada, por conta da banana, da pasta de amendoim, mas ele vai ficar tipo um brownie de banana com pasta de amendoim. ele vai ficar molhadinho por dentro e cozidinho por fora, muito gostoso. Viu só como é fácil? E aí é só cortar, servir da forma que você achar melhor. Às vezes lá no Colorado a gente comia com iogurte grego, um iogurte vegano, ou então com frutinhas congeladas, com morango, com banana. É muito legal também colocar um pouquinho de nozes, de amendoim. Como eu coloquei amendoim na receita, eu polvilhei um pouquinho de amendoim, coloquei umas bananas pra servir. E eu acho que é um café da manhã super completo, sabe? Acompanhado de uma xícara de café, sério, vocês vão ver como é delicioso. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, isso é muito importante pra mostrar pro YouTube que você gosta do meu conteúdo e assim ele continua te mostrando quando tem vídeo novo aqui no canal. Tá bom? A partir do mês de maio vamos ter vídeos na terça, quinta e domingo. Por enquanto, até o final de abril, os vídeos são na terça, quarta e quinta. Tá? Sempre às 7 horas da noite. Também não esquece de seguir o Cabide Fit lá no Instagram, porque eu sempre posto dicas, quando eu viajo, posto dicas de restaurantes e várias outras coisas. E tudo relacionado à minha alimentação, então se você quer saber um pouquinho mais, acompanha lá no Instagram. E se você fizer essa ou qualquer outra receita da playlist Cabide Fit aqui do canal, que tá cheia, cheia, cheia de receitas, você usa a hashtag Cabide Fit e me manda lá pra que eu veja a sua receita. Dê um like, curta e morra de inveja. Fique muito feliz. Também não esquece de me seguir nas redes sociais, principalmente no Instagram pessoal, que eu tô postando direto. Tá bem legal a nossa interação por lá, tem stories todos os dias, vocês vão ver um pouco da minha vida. E é isso aí. Um beijo enorme, até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho